Eu Andarei Tendo olhos não me vejam E nem em pensamento eles possam me fazer mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarão Jesus Cristo me protege e me defenda O poder de sua graça Virgem de Nazaré Me cubra com manto sagrado e divino Protegendo-me em todas as dores e aflições E Deus com sua divina misericórdia e grande poder Seja meu defensor contra as maldades e perseguições Dos meus inimigos Curioso São Jorge Em nome de Deus Estenda-me o seu escudo E as suas poderosas armas Me defendendo com força e com a sua grandeza E que de baixo das patas E que de baixo das patas De seu fiel ginete E que humilde os inimigos Submissos a vós Assim seja o poder de Deus De Jesus e da falange do divino Espírito Santo São Jorge São Jorge São Jorge Poucai por nós Amém Amém